Gente, então vamos começar tudo de novo, né? Eu tive alguns probleminhas de internet aqui, aparentemente as coisas estão um pouco instáveis, né? Eu acho que a Alex Wesker está tentando derrubar a nossa live pra que a gente não entenda quais são os segredos dela, né? Então, mas vamos tentar seguir aqui, né, gente? Do jeito que dá. E deixa eu... Eu quero fazer uma pequena introdução a quem é o Kafka, né? Quem é esse personagem, esse personagem, né? Que ele acaba se tornando um personagem também no Resident Evil Revelations 2, né? Porque a Alex, a Alex Wesker, ela usa as obras dele o tempo todo como uma inspiração, né? E eu acho até importante a gente ler um file dela, em que ela fala do quanto ela se identifica com o autor, né? O Kafka e tudo mais. Então, antes da gente entender o Kafka, é bom a gente entender o Kafka pelos olhos da própria Alex, né? Então, eu vou abrir aqui um file dela, né? Do episódio 4, em que ela faz reflexões sobre Kafka. Eu vou até mandar o link aqui pra vocês, tá? No chat, pra gente acompanhar juntos aqui, né? Então, vamos lá. Ela está falando sobre o livro A Metamorfose, né? Nessa reflexão que ela faz. E aí... Ela fala o seguinte... Tenho uma relação de amor barra ódio com essa história, tipo, uma relação de amor e ódio com a história, a metamorfose, né? Do Kafka. Talvez eu me identifique com ela, mas o que gosto de admitir. Uma manhã, Gregor, que é o personagem, acorda e percebe que se transformou em uma criatura horrorosa, parecida com um inseto. E o Gregor, na hora que o Gabe está lá pilotando o helicóptero e tentando fugir, no episódio 2, ela fala... Oh, meu querido Gregor! Então, ela chama ele desse personagem e é como se ela fosse... O próprio Kafka descrevendo aqueles personagens. Então, é como se todos eles fossem uma referência, né? Pra ela, assim. É como se ela estivesse dando nomes de personagens do Kafka a todos aqueles personagens em que ela é a observadora, né? E aí ela fala... Como a família fica confusa no começo, mas realmente tentam cuidar dele. Ele acabaria se tornando um fardo muito grande para eles. Nada mais que um monstro feio, um incômodo para a família. Quando Gregor descobre isso, ele se recolhe para uma morte solitária. Até a transformação, Gregor sustentava a família. Agora que ele não era mais útil, virou um fardo para eles. Ficaram aliviados quando ele morreu. Também me criaram para cumprir um propósito. Assim que esse propósito for concluído, também me colocarão de lado. Ela tá falando claramente do Spencer aqui. Ela tá falando, olha, o Spencer me deu uma missão. E quando eu cumprir essa missão, muito provavelmente ele vai me descartar também. Eu não vou ser importante pra ele. Então, aqui ela tá se colocando no lugar do Gregor. Que tipo, ela era uma pessoa, ela se transformou num monstro, num inseto. E assim que ela se tornasse obsoleta, ela seria descartada. Como tudo pra Umbrella, né? Então, por isso que ela trai, né? Mas me recuso a secar e morrer na solidão. Recuso-me a me deixar virar um monstro horroroso. Você também deve ter se sentido da mesma forma, Albert. Aqui ela tá falando do Wesker, né? Do Albert Wesker. Então, ela tá querendo dizer assim, olha, nós nascemos pra cumprir o propósito, né? Nós fomos criados pra fazer o propósito do Spencer. Mas assim que a gente se tornasse obsoletos e, em algum momento, a gente não ia servir pro propósito do Spencer, a gente ia ser descartado. Então, ela tá se colocando também na própria dor dos outros irmãos, né? Das outras crianças Wesker aqui. E a gente tem essas frases da Alex o tempo todo. O quanto ela se identifica com Kafka. O quanto, pra ela, ela é como o pequeno Gregor, né? Que ela fala. Então, agora, a gente vai começar os nossos trabalhos com o Kafka, que é um escritor de língua alemã, inclusive todos os files, as telas de loading do Resident Evil Revelations 2, são escritas em alemão, né? Justamente porque ele escrevia em língua alemã, né? O Kafka, ele era um cara que nasceu na República Tcheca, né? Que era Império Austro-Húngaro na época. Ele nasceu em Praga. E ele faleceu em Klosten-Neuburg, que é a República Austríaca, né? Que é a atual Áustria, né? E a própria Alex, ela fala, né? Que ele nasceu em Vosak, que é uma cidade chamada Vosak, e ele morre numa cidade chamada Kirling. Obrigada, 22lof, obrigada por assinar o canal. Bem-vindo! Tô um pouco nervosa, como vocês podem perceber, mas muito feliz que vocês estão todos aqui acompanhando a nossa leitura. Muito obrigada. Bom, o livro A Colônia Penal, que eu vou mandar o PDF aí pra vocês, né, gente? Que, na verdade, é como se fosse um livro de uma... com uma... tem tipo um prefáciozinho escrito pelo autor do PDF, né? Então, eu acho importante a gente ler antes, né, essa introdução aqui, pra aí a gente entrar, né, um pouquinho aqui no que é o livro A Colônia Penal, né? Essa novela foi escrita em 1914 e só publicada em 1919. A página que eu tô lendo é a página 24, tá, gente? Do PDF, tá? Então, quem quiser depois comprar o livro A Colônia Penal, eu vou depois fazer um... eu vou fazer depois um link pra vocês comprarem na Amazon, tá bom? O espaço de tempo relativamente longo foi, em parte, devido à insatisfação de Kafka com a conclusão da história. Apesar disso, o escritor a leu aos amigos logo após sua composição. Apresentou-a em leitura pública na Galeria Goats de Munique e, nessa ocasião, duas senhoras desmaiaram com o impacto. E depois vocês vão entender por quê. Porque, realmente, imagina isso, gente. Ali em 1920, sabe? Tipo, década de 20 você lendo um livro que fala... que fala sobre essa violência, né? Tipo, tortura e tudo mais, né? Hoje a gente vê isso o tempo todo nos videogames, filmes e não sei o quê. Mas, na época, tipo, era escandaloso, sabe? Esse tipo de coisa, né? Assim como, por exemplo, uma obra pornográfica, né? Era escandaloso, né? Era um atentado ao pudor, né? A consciência do escritor de que a novela tinha relação com algumas obras anteriores é manifesta. Presta atenção aqui, ó. Em 1915, La Colônia Penal devia ter sido publicado com O Veredito, que também é o nome de um dos capítulos do Revelations 2, e a Metamorfose, que também é o nome de um dos capítulos do Revelations 2, e é o capítulo, é o livro, né? É a obra em que o personagem acorda e um dia ele está transformado num inseto. No único volume, sob o título Punições. Não se esqueçam disso, porque isso aqui é muito importante. O relato conta as experiências do explorador no segundo dia de visita a uma colônia penal situada nos trópicos. Gente, colônia penal nada mais é do que, tipo assim, imagina... Sabe a Ilha do Medo? Que tem aquele filme Ilha do Medo? Só que ali é paciente psiquiátrico. É uma onde pessoas ficam presas. É tipo... É um local onde as pessoas ficam presas. Né? Tipo, a prisão, mas é uma prisão mais ampla, digamos assim, né? E aí a gente continua lendo aqui. A peça está construída em torno do confronto entre o observador, que é o nome que a Alex usa, né? Como observadora. Ela fala que ela é a overseer o tempo todo. Ela fala I am the overseer, né? Então, a gente tem aqui a Alex se colocando no papel do protagonista de A Colônia Penal. E qual é o cenário que a gente começa em Revelations 2? Uma colônia penal. Uma prisão. Então, ela está ali, a observadora, fazendo essas coisas que vão ser feitas no livro. E ela fala que o observador, ele é um europeu cético do sistema penal imposto com o oficial militar que administra desde a morte do velho comandante a máquina de tortura e extermínio. Mas ele está totalmente comprometido com a forma de justiça que o diabólico aparelho oferece. E eu já vou mostrar esse aparelho pra vocês verem como tem uma relação muito direta com o primeiro episódio do Revelations 2, tá? O narrador das passagens mais longas é o próprio Oficial. Ao longo de suas reflexões, ele expõe uma dramática ruptura histórica na vida da colônia penal marcada pelas atitudes antagônicas do, entre aspas, velho comandante para estabelecer o sistema e construir a máquina e do novo comandante que é hostil ao velho sistema que procura oportunidades para desmantelá-lo. A fala do Oficial é colorida pela nostalgia em nome dos velhos tempos do primeiro comandante quando a máquina funcionava com perfeição e uma multidão de pessoas assistia às execuções. Então, eles usavam essa máquina para executar essas pessoas pena de morte, tipo pena de morte. A pessoa fez alguma coisa, ela é levada para aquela pena de morte. Então, e eu já vou mostrar a máquina para vocês. E aí eu quero ver se vocês vão identificar o que eu estou falando, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Deixa eu ver. A fala do Oficial é colorida pela nostalgia, parará, parará, sente animosidade em relação ao novo comandante que deixou a máquina decair e deslocou o centro do interesse público para os mecanismos burocráticos do governo. Nesse embate entre o velho e o novo, o antigo e o moderno, o explorador desempenha um papel-chave. O oficial quer levá-lo a ocupar a posição de árbitro que deve julgar o velho sistema superior ao novo. Então, ele tem que falar assim, gente, esse sistema antigo é mó da hora, tipo, esse novo é sem graça. mas suas esperanças caem por terra quando o explorador, que também é, ele é cético, se decide inequivocamente contra o velho. Na sequência que há execução do comandante pela máquina, Kafka chega ao auge da ironia. O oficial que alimentava evidente inveja da iluminação das vítimas durante a punição exercida por 12 horas pela máquina não sente essa transformação. em vez disso é instantânea e brutalmente assassinado quando a máquina começa a se desmontar. Depois da morte do comandante, o explorador pode fugir da ilha. Mas antes de partir, descobre a lápide do velho comandante debaixo de uma mesa no salão de chá da colônia. Nela está gravada a profecia de que ele irá levantar-se outra vez, depois de alguns anos para chefiar os adeptos e reclamar sua autoridade sobre a colônia. O texto termina quase misteriosamente. o explorador escapa da ilha num bote, seguido pelo condenado e o soldado, que desde o início o vigia, esperando que o explorador o livre do seu destino e permita que deixem a ilha com ele. Mas o explorador ao partir faz um gesto de ameaça para os dois, evitando que eles saltem para dentro do bote. Na colônia penal, talvez seja um dos mais brilhantes e sinistros produtos da fértil imaginação de Kafka. A descrição da máquina é tão intricada que faz o leitor imaginar que ela realmente existiu. De qualquer modo, a novela desempenha um papel essencial no desenvolvimento estrutural da arte kafkiana e seu tema submerso é provavelmente a sequela do colonialismo europeu nos trópicos. E aí, na página 25, gente, a gente vai começar a nossa leitura de Kafka, tá? Mas antes, eu quero mostrar pra vocês justamente a essa máquina, né? Que é essa aqui, ó. Esse é o aparelho, né? É o aparelho que se fala no livro. Esse aparelho, lembra vocês de alguma coisa? É o aparelho que aparece na prisão, né? Do Revelations 2. Existe um aparelho igualzinho a esse na prisão do Revelations 2. Exatamente, Gustavo, que a Claire encontra, que tem uns espinhos e tal, então. Essa é a mesma máquina, né? Onde são feitas essas... esses experimentos, né? Com essas pessoas. Então, vamos começar a ler aqui, gente? Vamos ler na página 25 aqui do PDF? Vamos começar a entender um pouco, né? É um aparelho singular, disse o oficial ao explorador, percorrendo com um olhar até certo ponto de admiração o aparelho que ele, no entanto, conhecia bem. O explorador parecia ter aceito só por polidez o convite do comandante, que o havia exortado a assistir à execução de um soldado por desobediência e insulto ao superior. Certamente, o interesse pela execução não era muito grande nem na colônia penal. Pelo menos aqui, no pequeno vale, profundo e arenoso, cercado de encostas nuas por todos os lados, estavam presentes, além do oficial e do explorador, apenas o condenado, uma pessoa de ar estúpido, boca larga, cabelo e rosto em desalinho e um soldado que segurava a pesada corrente de onde partiam as correntes menores, com as quais o condenado estava agrilhoado pelos pulsos e cotovelos, bem como pelo pescoço e que também se uniam umas às outras por cadeias de ligação. Então, aqui, a gente está vendo uma visão de como é essa colônia penal. É tipo Ilha do Medo mesmo. É tipo, é um lugar, né, tipo, totalmente tomado por, né, é um lugar, é um vale, né, profundo e arenoso e cercado de encostas nuas, né, então, tipo, não tem pra onde a pessoa fugir. Ela vai viver ali até a sua morte, né, pode ser pelo seu, pelo, pelo aparelho, né, que inclusive a gente vê também no Revelations, ou pode ser, é, né, de morte, morte morrida mesmo, né, ou, enfim, diversas formas que você tem de morrer numa cadeia, não é verdade? Dependendo do lugar. Aliás, o condenado parecia de uma sujeição tão canina, tipo, ele está falando, cara, o cara, ele é muito submisso, como um cão, né, esse condenado, ele não faz nada, né, que a impressão que dava era de que se poderia deixá-lo vaguear livremente pelas encostas, sendo preciso apenas que se assobiasse no começo da execução pra que ele viesse. Tipo, cara, ele é tão submisso, ele é tão obediente, que, tipo assim, você pode deixar ele solto que a hora que você quiser executar ele, é só você fazer um assobio que ele vem. Tipo, ele não vai fugir. O explorador tinha pouco interesse pelo aparelho e andava de um lado para outro por trás do condenado, com uma indiferença quase visível, enquanto o oficial providenciava os últimos preparativos, ora rastejando sob a máquina assentada fundo na terra, ora subindo uma escada para examinar as partes de cima. Lembra que no Revelations 2, na hora de usar essa máquina, você tinha que subir, tinha uma escadinha, que tava quebrada, você tem que dar apoio pra Moira, pra Moira subir? Então, ali é importante, é importante ter uma pessoa ali, porque essa pessoa vai segurar as correntes, muito provavelmente. Né, então, no jogo ela tá quebrada, você tem que dar o suporte pra Moira, né, dar o pezinho pra Moira, né? Então, é assim que funciona essa máquina, né? Eram trabalhos que, na realidade, poderiam ter sido deixados para um mecânico, mas o oficial os realizava com grande zelo, seja porque era um adepto especial do aparelho, seja porque não podia, por outras razões, confiar essa tarefa a mais ninguém. É tipo, eu tenho prazer em fazer isso aqui. eu não vou deixar pra ninguém fazer porque eu tenho prazer em fazer isso aqui e eu não confio a tarefa a ninguém. Agora está tudo pronto, finalmente exclamou e desceu da escada. Estava excepcionalmente esgotado, respirava de boca aberta e tinha enfiado à força dois delicados lenços de mulher sob a gola do uniforme. Esses uniformes são sem dúvida muito pesados, muito pesados para os trópicos. ele está falando de um lugar quente, trópico são lugares geralmente muito quentes. Disse o explorador ao invés de se informar sobre o aparelho como o oficial havia esperado. É verdade, disse o oficial lavando as mãos encardidas de óleo e graxa num balde de água já à disposição. mas eles simbolizam a pátria e a pátria nós não podemos perder. E aí ele fala mas agora venha ver esse aparelho acrescentou logo em seguida enxugando as mãos com uma toalha enquanto apontava para o aparelho. Até esse instante era necessário o trabalho das mãos mas aqui para a frente ele funciona completamente sozinho. O explorador assentiu com a cabeça e acompanhou o oficial. Este procurou se assegurar contra qualquer incidente e depois disse naturalmente surgirem problemas espero na verdade que hoje não apareça nenhum mas de qualquer modo é preciso contar com eles. O aparelho deve ficar em funcionamento 12 horas sem interrupção. Se no entanto houver problemas eles serão muito pequenos e a solução será imediata. O senhor não quer se sentar? Perguntou por fim. Puxou de uma pilha uma cadeira de palha e a ofereceu ao explorador. Este não pôde recusar. Estava agora à beira de um fosso sob o qual lançou um olhar fugidio tipo ai como é que eu saio daqui? Não era muito fundo. De um lado do fosso a terra escavada estava amontoada num talude. Do outro ficava o aparelho. Não sei se o comandante já explicou o aparelho para o senhor disse o oficial o explorador fez um movimento vago com a mão o oficial não desejava nada melhor pois agora ele próprio podia explicar o aparelho tipo não este aparelho disse segurando uma manivela sobre a qual se apoiou é uma invenção do nosso antigo comandante colaborei desde as primeiras experiências e participei de todos os trabalhos até a conclusão no entanto o mérito da invenção pertence totalmente a ele o senhor já ouviu falar do nosso antigo comandante? Não? Bem não estou falando demais quando digo que a instalação de toda a colônia penal é obra sua nós amigos dele já sabíamos por ocasião da sua morte que a organização dela é tão fechada em si mesma que o seu sucessor mesmo tendo na cabeça milhares de planos novos não poderia mudar nada pelo menos durante muitos anos nossa previsão estava certa o novo comandante teve de reconhecer isso é uma pena que o senhor não tenha conhecido o antigo comandante mas interrompeu-se o oficial fica o tagarelando e o aparelho está aqui à nossa frente como se vê ele se compõe de três partes com o correr do tempo surgiram denominações populares para cada uma delas a parte de baixo tem o nome de cama a de cima de desenhador e a do meio que oscila entre as duas se chama rastelo eu vou fazer uma pausa aqui porque a hora que ele está descrevendo o antigo comandante vocês perceberam que ele está descrevendo o Spencer fundando a Umbrella ou só passou por mim essa ideia maluca porque eu só vejo Resident Evil em tudo mas é tipo nossa você precisava conhecer o velho comandante mas o velho comandante olha o velho comandante ele é incrível nossa tipo a nossa Regina George aqui um dia ele me deu um soco na cara foi incrível foi maravilhoso vocês perceberam isso aqui também? cadê a galera no chat? por que vocês não estão falando comigo? o que está acontecendo? o que te meteu? ah tá voltou o chat acho que tinha travado aqui para mim não lembra? tipo tô ouvindo então tipo é isso cara como se o velho comandante fosse o Spencer e o novo comandante é a é a Alex ao mesmo tempo que ela também é a exploradora né então vamos lá e aí ele fala Rastelo? pergunta o explorador ele não tinha escutado com muita atenção o sol forte demais se enredava no vale sem sombras era com dificuldade que se juntavam os pensamentos tanto mais digno de admiração lhe pareceu oficial que na sua farda justa própria para um desfile carregada de dragonas guarnecida de cordões dava as explicações com tamanho fervor além do que enquanto falava apertava aqui e ali parafuso com uma chave de fenda o soldado parecia estar em um estado semelhante ao do explorador tinha enrolado a corrente do condenado em volta dos pulsos apoiava-se como uma das mãos sobre o fuzil e deixando a cabeça pender sobre a nuca não se interessava por nada então o soldado aqui tá acostumado ele tá tipo não me importo ele está extremamente passivo a essa situação ele não se importa com o que está acontecendo e todo essa pessoa que está ali o condenado que está ali dá pra dizer que é também todas aquelas pessoas os afflicted né os aflitos né que passaram pelos experimentos da Alex e aquela ilha na verdade é a colônia penal a ilha da Alex é a colônia penal né vamos lá o explorador não ficou espantado com isso pois o oficial falava francês e certamente nem o condenado nem o soldado entendiam francês de qualquer modo chamava ainda mais a atenção o fato de que o condenado apesar disso se esforçasse para seguir as explicações do oficial como a espécie de pertinácia sonolenta dirigiu o olhar para onde quer que o oficial apontasse e quando este então foi interrompido pelo explorador com uma pergunta também ele da mesma forma que o oficial olhou para o explorador agora a gente entra na página 26 tá gente quem não recebeu o pdf ainda está aqui ó e aqui só mais uma mais uma observação é como se o condenado estivesse tipo numa sonolência né numa pertinácia sonolenta não se esqueçam que aconteceu isso com as pessoas da Terra Save que foram raptadas essas pessoas acordaram e estavam presas né então é isso é rastelo disse o oficial o nome combina as agulhas estão dispostas como as grades de um rastelo e o conjunto é acionado como um rastelo embora se limite a um mesmo lugar e exija muito maior perícia aliás o senhor vai compreender logo aqui sobre a cama coloca-se o condenado quero no entanto primeiro descrever o aparelho e só depois fazê-lo funcionar eu mesmo aí o senhor poderá acompanhá-lo melhor no desenhador há uma engrenagem muito gasta ela arranja bastante quando está em movimento o que que está embaixo gente dessa máquina no Revelations 2 uma engrenagem é justamente o que você tem que pegar é uma engrenagem e aí ele continua falando nessa hora mal dá para entender o que se fala aqui infelizmente é muito difícil obter peças de reposição muito bem como eu disse esta é a cama está totalmente coberta com uma camada de algodão o senhor o senhor o senhor ainda vai saber qual é o objetivo dela o condenado é posto de bruxo sobre o algodão naturalmente nu aqui estão para as mãos aqui para os pés e aqui para o pescoço as correias para segurá-lo firme aqui aqui na cabeceira da cama onde como eu disse o homem apoia primeiro a cabeça existe este pequeno tampão de feltro que pode ser regulado com a maior facilidade a ponto de entrar bem na boca da pessoa seu objetivo é impedir que ela grite ou morda a língua evidentemente o homem é obrigado a admitir o feltro na boca pois caso contrário as correias do pescoço quebram a sua nuca ai que delícia que gentil isso é algodão? perguntou o explorador inclinando-se para a frente sem dúvida respondeu sorrindo o oficial sinta o senhor mesmo pegou a mão do explorador e passou sobre a cama é um algodão especialmente preparado por isso parece tão irreconhecível ainda volta a falar sobre a sua finalidade o explorador já estava um pouco conquistado pelo aparelho protegendo-se contra o sol com a mão sobre os olhos levantou a vista para ele era uma estrutura bem grande a cama e o desenhador tinham as mesmas dimensões e pareciam duas arcas escuras o desenhador estava disposto a cerca de dois metros sobre a cama ambos se ligavam nas pontas por quatro barras de latão que quase emitiam raio sobre o sol entre as arcas entre as arcas oscilava presa a uma fita de aço o rastelo o oficial mal tinha notado antes a indiferença do explorador mas estava alerta para o interesse que agora aflorava por isso suspendeu as explicações para dar ao explorador tempo para uma contemplação tranquila que também é o nome de um dos episódios né contemplação o condenado imitou o explorador já que não podia colocar a mão acima dos olhos piscou para o alto com a vista desprotegida pois bem o homem agora está deitado disse o explorador enquanto se recostava na cadeira e cruzava as pernas sim disse o oficial empurrando o cap um pouco para trás e passando a mão pelo rosto acalorado agora ouça tanto a cama como o desenhador tem bateria elétrica própria a cama precisa da energia para si mesma o desenhador para o rastelo assim que o homem está manietado a cama é posta em movimento ela vibra com sacudidas mínimas e muito rápidas simultaneamente para os lados para cima e para baixo o senhor deve ter visto aparelhos semelhantes em casas de saúde a diferença é que na nossa cama todos os movimentos são calculados com precisão de fato eles precisam estar em estrita consonância com os movimentos do rastelo mas é a este que se entrega a execução propriamente dita da sentença e o que diz a sentença perguntou o explorador e aqui rapidinho só um parênteses aqui que ele falou o senhor deve ter visto semelhantes em casas de saúde porque na época né gente cara era precário as coisas eram precárias né gente nem isso o senhor sabe retrucou com espanto oficial mordendo os lábios perdoe-me se por acaso minhas explicações estão fora de ordem peço-lhe muitas desculpas antigamente era o comandante que costumava dá-las mas o novo furtou-se a esse dever de honra que ele no entanto a um visitante tão ilustre o explorador tentou repelir a homenagem com ambas as mãos mas o oficial insistiu na expressão não, não sou imagina que é isso gente parem que é um visitante tão ilustre e ele não informe nem mesmo sobre a forma da sentença é outra inovação que tinha uma praga entre os lábios mas se conteve e disse apenas não fui cientificado disso a culpa não é minha seja como for aliás estou nas melhores condições de esclarecer nossos tipos de sentença pois trago aqui bateu no bolso do peito os desenhos correspondentes feitos à mão pelo antigo comandante desenhos feitos pelo próprio comandante perguntou o explorador então ele reunia em si mesmo todas as coisas ele era soldado juiz construtor químico desenhista gente não é uma descrição perfeita do spencer mas olha só que coisa o antigo comandante é uma explicação perfeita né gente certamente disse o oficial meneando a cabeça com o olhar fixo e pensativo a seguir inspecionou as mãos elas não lhe pareceram suficientemente limpas para pegar nos desenhos por isso foi até o balde e lavou as outra vez depois tirou do bolso uma pequena carteira de couro e disse só pra só antes né de eu seguir aqui se eu não me engano na sala onde vai haver o experimento onde tem a máquina no revelations 2 que é essa máquina da imagem né essa máquina da imagem tem um balde mesmo acho que inclusive você ilumina com a moira tem um item lá tipo uma munição para você pegar se eu não me falho a memória eu acho que tem né e aí ele fala nossa sentença não soa severa o mandamento que o condenado infringiu é escrito no seu corpo com o rastelo no corpo deste condenado por exemplo o oficial apontou para o homem será gravado honra o teu superior e o rastelo ele é como se fosse um iramos ver amanhã exatamente correia ele é como se fosse um marcador de gado sabe tipo ele vai marcar na pessoa o crime dela o crime que foi que lhe foi imputado né tipo vai estar escrito no corpo dessa pessoa tá e é tipo assim vou fazer uma analogia com Harry Potter lembra que a Dolores né a Dolores ela chega lá e ela escreve na mão do Harry né aquela não devo contar mentiras né e aparece ele tem que escrever várias vezes e aparece escrito no braço dele não devo contar mentiras né é tipo isso assim né é uma punição né nossa sentença não soa severa cara ok o explorador levantou fugazmente os olhos na direção do homem este manteve a cabeça baixa quando o oficial apontou pra ele parecendo concentrar toda a energia da audição para ficar sabendo de alguma coisa mas o movimento dos seus lábios protuberantes e comprimidos mostrava claramente que não conseguia entender nada o explorador queria perguntar diversas coisas mas a vista do homem hidagou apenas ele conhece a sentença não disse o oficial e logo quis continuar com as suas explicações mas o explorador interrompeu ele não conhece a própria sentença tipo ele não sabe do porquê que ele está sendo punido não repetiu o oficial e estacou um instante como se exigisse do explorador uma fundamentação mais detalhada da sua pergunta depois disse ok você pode explicar melhor eu não estou entendendo muito bem o que o senhor quer dizer com isso e aí ele fala seria inútil anunciá-la ele vai experimentá-la na própria carne o explorador já estava querendo ficar quieto quando sentiu que o condenado lhe dirigiu o olhar parecia indagar se ele podia aprovar o procedimento descrito por isso o explorador que já tinha se recostado inclinou-se de novo para a frente e ainda perguntou mas ele certamente sabe que foi condenado não? adivinha a resposta também não disse o oficial e sorriu para o explorador como se ainda esperasse dele algumas manifestações insólitas entendeu por que que o nome é colônia penal do primeiro do primeiro episódio do do revelations 2 porque aquelas pessoas que estão presas ali elas não sabem qual é o crime delas elas não sabem nem qual é a sentença elas não sabem o que que elas fizeram elas não sabem por que que foram condenadas também não disse o oficial e sorriu para o explorador como se ainda esperasse dele algumas manifestações insólitas insólitas não disse o explorador passando a mão pela testa então até agora o homem ainda não sabe como foi acolhida sua defesa a resposta maravilhosa agora ele não teve oportunidade de se defender disse o oficial olhando de lado como se falasse consigo mesmo e não quisesse envergonhar o explorador com o relato de coisas que lhe eram tão óbvias e aí ele fala mas ele deve ter tido oportunidade de se defender disse o explorador erguendo-se da cadeira o oficial se deu conta de que corria perigo de ser interrompido por longo tempo na explicação do aparelho por isso caminhou até o explorador tomou-o pelo braço indicou com a mão o condenado que agora se punha em posição de sentido até que a atenção se dirigia a ele com tanta evidência o soldado também deu um puxão na corrente e disse as coisas se passam da seguinte maneira foi nomeado juiz aqui na colônia penal apesar da minha juventude pois em todas as questões penais estive lado a lado com o comandante e sou também o que melhor conhece o aparelho a Alex é a que melhor conhece o aparelho e a gente não está só falando gente desse aparelho a gente também está falando da própria Umbrella do próprio Spencer ela esteve lado a lago lado a lado do Spencer então ela sabe como funciona o princípio segundo qual tomo decisões é a culpa é sempre indubitável outros tribunais podem não seguir esse princípio pois são compostos por muitas cabeças e além disso se subordinam a tribunais mais altos aqui não acontece isso ou pelo menos não acontecia com o antigo comandante o novo entretanto já mostrou vontade de se intrometer no meu tribunal mas até agora consegui rechaçá-lo e vou continuar conseguindo obrigada Rafa obrigada pela Donate seu lindo beijo pra você valeu Rafa ai que maravilhoso obrigada o senhor queria que eu lhe esclarecesse este caso é tão simples como todos os outros hoje de manhã um capitão apresentou a denúncia de que este homem que foi designado seu ordenança e dorme diante da sua porta dormiu durante o serviço na realidade ele tem o dever de se levantar a cada hora que soa e bater continência diante da porta do capitão dever sem dúvida nada difícil mas necessário pois ele precisa ficar desperto tanto para vigiar como para servir lembrem que o o lema do Resident Evil 2 do RPD é servir e proteger né é um lema comum né gente é um lema comum de polícia assim né acredito eu na noite de ontem então o capitão quis verificar se o ordenança cumpria o seu dever abriu a porta às duas horas e o encontrou dormindo todo encolhido pegou o chicote de montaria e vergastou-o no rosto ao invés de se levantar e pedir perdão o homem agarrou o superior pelas pernas sacudiu-o e disse atire fora o chicote ou eu o engulo vivo são estes os fatos mas uma hora o capitão se dirigiu a mim tomei nota das suas declarações e em seguida lavrei a sentença depois determinei que pusessem o homem na corrente tudo isso foi muito simples se eu tivesse primeiro intimado depois interrogado o homem só teria surgido confusão ele teria mentido e se eu o tivesse desmentido teria substituído essas mentiras por outras e assim por diante mas agora eu o agarrei e não o largo mais está tudo esclarecido? mas o tempo está passando a execução já deveria começar e ainda não acabei de explicar o aparelho então explica o aparelho meu filho meu Deus do céu fez com que o explorador se sentasse na cadeira voltou ao aparelho e começou como o senhor vê o rastelo corresponde a forma do ser humano este aqui é o rastelo para o tronco estes outros os rastelos para as pernas para a cabeça está destinado apenas este pequeno estilete está claro? inclinou-se amavelmente em direção ao explorador pronto para esclarecimentos mais abrangentes é como se fosse uma donzela uma donzela de ferro mesmo tipo a pessoa vai ser marcada com o seu crime e no corpo todo é só que a pessoa não fica trancada tipo todo mundo vê a pessoa sendo punida com o senho franzido o explorador observou o rastelo as informações sobre o procedimento judicial não o tinham deixado satisfento teve contudo de admitir a si mesmo que aqui se tratava de uma colônia penal que aqui eram necessárias medidas excepcionais e que se precisava proceder até o limite de modo militar além disso depositava alguma esperança no novo comandante que embora devagar pretendia evidentemente introduzir um procedimento novo que não podia entrar na cabeça limitada deste oficial partindo desse raciocínio o explorador perguntou o comandante vai assistir a execução não é certeza disse dolorosamente tocado pela pergunta sem mediações o oficial cuja expressão amigável se decompôs exatamente por isso precisamos nos apressar por mais que eu lamente vou ter até de abreviar minhas explicações mas amanhã quando o aparelho estiver outra vez limpo seu único defeito é ficar tão sujo ai o que será não é verdade poderia acrescentar os escraecimentos mais pormenorizados agora portanto só o estritamente necessário quando o homem está deitado na cama e esta começa a vibrar o rastelo baixa até o corpo ele se posiciona automaticamente de tal forma que toca o corpo apenas com as pontas quando o contato se realiza este cabo de força fica imediatamente rígido como uma barra e ai começa a função o não iniciado não nota por fora nenhuma diferença nas punições o rastelo parece trabalhar de maneira uniforme vibrando ele finca suas pontas no corpo que além disso vibra por causa da cama para possibilitar que todos vistoriam a execução da sentença o rastelo foi feito de vidro então tipo assim é como se fosse uma donzela de ferro em que as pessoas conseguem ver a pessoa sendo punida sendo torturada sendo condenada todo mundo assiste a sentença porque assim lá nos Estados Unidos por exemplo vocês viram aquele filme a espera de um milagre que tem o corredor da morte e tudo mais existe a cadeira elétrica as pessoas assistem mas eles fazem de uma forma que a morte seja o mais rápido possível e aquelas por injeção letal por exemplo eles fazem de todas as formas que a pessoa seja honrada até o fim ela não seja punida além do crime dela entende então até existe uma piada do porquê que as agulhas são esterilizadas na injeção letal se a pessoa está sendo condenada a morte porque ela não pode morrer de tétano ela tem que morrer com a injeção letal basicamente é isso e aqui as pessoas assistem então tipo é cruel é extremamente cruel fixar nele as agulhas deu origem a algumas dificuldades técnicas mas depois de muitas tentativas o objetivo foi alcançado não poupamos esforços para isso e agora qualquer um pode ver através do vidro como se realiza a inscrição no corpo por isso que a cama vibra porque é tipo as agulhas estão escrevendo tipo uma tatuagem só que o senhor não quer chegar mais perto para observar as agulhas aí ele está lá ele ergueu-se devagar andou até lá e se inclinou sobre o rastelo o senhor está vendo dois tipos de agulhas em disposições variadas disse o oficial cada agulha comprida tem ao seu lado uma curta a comprida é a que escreve a curta esguicha água para lavar o sangue e manter a escrita sempre clara a água e o sangue são depois conduzidos aqui nessas canaletas e escorrem por fim para a canaleta principal cujo cano de escoamento leva ao fosso o oficial indicava com o dedo o caminho exato que a água e o sangue tinham de seguir quando para tornar o quadro mais vívido possível o oficial literalmente ficou com as mãos em concha para recolher o fluxo na embocadura do cano de escoamento o explorador suspendeu a cabeça e tateando com as mãos para trás quis recuar até a sua cadeira viu então com o horror que o condenado havia como ele seguido o convite do oficial para examinar de perto a disposição do racelota é isso aqui que você vai morrer ele tinha arrastado um pouco o soldado sonolento pela corrente e também se debruçara sobre o vidro via-se como buscava com o olhar incerto aquilo que os dois senhores tinham observado mas não conseguia já que lhe faltava a explicação inclinava-se peraí deixa eu ver onde eu parei inclinava-se para lá e para cá percorria o vidro continuamente com o olhar o explorador o explorador quis afastá-lo pois o que estava fazendo provavelmente era passível de punição mas o oficial reteve firmemente o explorador com uma mão com a outra pegou um torrão de terra do talude e atirou-o em direção ao soldado este levantou os olhos no sobressalto viu que o condenado tinha ousado fazer deixou o fuzil cair fincou os tacões no chão puxou o condenado com tanta força para trás que ele logo caiu e o fitou de cima para baixo enquanto o condenado se contorcia fazendo as correntes rangerem ponha-o em pé gritou o oficial pois notou que a atenção do explorador ai gente eu acho que eu fiz cagado peraí achei estava sendo desviada demais pelo condenado o explorador chegou a se inclinar sobre o rastelo sem se importar com ele interessado apenas em verificar o que acontecia com o condenado trate-o com cuidado gritou de novo o oficial claro né gente agora vamos tratar com cuidado porque não deu a volta em torno do aparelho e agarrou pessoalmente pelas axilas o condenado que as vezes escorregava e com a ajuda do soldado colocou-o de pé já sei tudo agora disse o explorador quando o oficial se dirigiu de volta a ele tudo menos o mais importante disse o oficial segurando o explorador pelo braço e apontando para cima lá no desenhador ficam as engrenagens que comandam o movimento do rastelo elas estão dispostas segundo o desenho que acompanha o teor da sentença eu ainda uso os desenhos do antigo comandante aqui estão eles puxou algumas folhas da carteira de couro mas infelizmente não os posso pôr na sua mão são a coisa mais preciosa que eu tenho sente-se eu os mostro ao senhor dessa distância assim poderá ver tudo bem mostrou a primeira folha o explorador gostaria de dizer algo aprovador mas enxergava apenas linhas labirínticas que se cruzavam umas com as outras de múltiplas maneiras e cobriam o papel tão densamente que só com esforço se distinguiam os espaços em branco entre elas leia disse o oficial não consigo disse o explorador mas está nítido disse o oficial muito engenhoso disse evasivamente o explorador mas não consigo decifrar nada sim disse o oficial rindo e guardando de novo a carteira não é caligrafia para escolares é preciso estalar muito tempo sem dúvida sem dúvida o senhor também acabaria acabaria entendendo naturalmente não pode ser uma escrita simples ela não deve matar de imediato mas em média só num espaço de tempo de 12 horas a ponto de inflexão é calculado para a sexta hora o ponto de inflexão é calculado para a sexta hora é preciso portanto que muitos floreios rodeem a escrita propriamente dita esta só cobre o corpo numa faixa estreita o resto é destinado aos ornamentos então tipo cara aquilo fica desenhando assim eternamente lá arrancando sangue da pessoa o senhor consegue agora apreciar o trabalho do rastelo e de todo o aparelho veja saltou sobre a escada girou uma engrenagem e gritou para baixo atenção fique de lado tudo entrou em movimento se a engrenagem não rangesse seria magnífico como se estivesse surpreso com a perturbação que ela provocava a oficial o oficial a ameaçou com o punho depois desculpando-se abriu os braços para o explorador e desceu apressadamente a escada para observar o aparelho por baixo ainda havia alguma coisa que não estava em ordem e que ele só percebia e que só ele percebia subiu outra vez a escada enfiou as duas mãos no interior do desenhador em seguida para descer mais depressa escorregou por uma das barras ao invés de usar a escada e para se fazer entender no meio do barulho gritou com o máximo de força no ouvido do explorador compreende o processo o rastelo começa a escrever quando o primeiro esboço de inscrição nas costas está pronto a camada de algodão rola fazendo o corpo virar de lado lentamente a fim de dar mais espaço para o rastelo neste interim as partes feridas pela escrita entram em contato com o algodão o qual por ser um produto de tipo especial estanca instantaneamente o sangramento e prepara o corpo para novo aprofundamento da escrita então à medida que o corpo continua a virar os dentes na extremidade do rastelo removem o algodão das feridas atiram no alfosso e o rastelo tem trabalho outra vez e tipo aqui cara ele está descrevendo como vai funcionar imagina assim o seu corpo sendo tatuado por uma tatuadora gigante uma máquina de tatuagem gigante que pega todo o seu corpo só que ela perfura a ponto de sair sangue 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 e ele está só fazendo esboço é só o rascunho e só que o sangue ele é estancado imediatamente por esse algodão de tipo especial olha depois de ler na colônia penal aí mesmo que eu não vou ter vontade de fazer uma tatuagem assim ele vai escrevendo cada vez mais fundo durante as 12 horas nas primeiras 6 o condenado vive praticamente como antes apenas sofre dores depois de 2 horas é retirado o tampão de feltro pois o homem já não tem mais força para gritar aqui nessa tigela aquecida por eletricidade na cabeceira da cama é colocada papa de arroz quente da qual se tiver vontade o homem pode comer o que consegue apanhar com a língua nenhum deles perde a oportunidade cara isso é muito triste velho tipo a pessoa ainda pode comer só que ela tem que fazer com a língua eu pelo menos não conheço nenhum e minha experiência é grande só na sexta hora ele perde o prazer de comer nesse momento em geral eu me ajoelho aqui e observo o fenômeno raramente o homem engole o último bocado apenas o revolve na boca e o cospe no fosso precisa então me agachar senão escorre no meu rosto mas como o condenado fica tranquilo na sexta hora o entendimento ilumina até o mais estúpido começa em volta dos olhos a partir daí se espalha uma visão que poderia seduzir alguém a se deitar junto embaixo do rastelo mas nada mais nada acontece o homem simplesmente começa a decifrar a escrita faz bico com a boca como se tivesse estivesse escutando o senhor viu como não é fácil decifrar a escrita com os olhos mas o nosso homem a decifra com os seus ferimentos seja como for exige muito trabalho ele precisa de seis horas para completá-lo mas aí o rastelo o atravessa de lado a lado e o atira no fosso onde cai de estalo sobre o sangue misturado a água e ao algodão a sentença está então cumprida e nós eu e o soldado o enterramos é assim essa é a sentença a sentença é escrita de uma forma tão lenta no corpo do condenado que é gravada na pele e chega a um ponto em que ele mesmo consegue ler conforme a máquina vai fazendo os movimentos e aí depois de doze horas ele é morto né e aí sim dá para enterrar o explorador tinha inclinado o ouvido para o oficial e as mãos no bolso da jaqueta observava o trabalho da máquina o condenado também olhava mas sem entender curvou-se um pouco e estava seguindo o movimento das agulhas quando a um sinal do oficial o soldado com uma faca lhe cortou por trás a camisa e as calças de tal modo de tal modo que elas caíram o condenado ainda quis segurar a roupa para cobrir a nudez mas o soldado levantou no ar e arrancou dele os últimos trapos é a humilhação aqui esse é o ponto da humilhação o oficial desligou a máquina e no silêncio que então se seguiu o condenado foi colocado sobre o rastelo as correntes foram soltas e no lugar delas amarradas as correias no primeiro momento isso pareceu significar quase um alívio para o condenado e então o rastelo baixou mais um pouco pois o homem era magro quando as pontas o tocaram um arrepio percorreu sua pele enquanto o soldado estava ocupado com sua mão direita enquanto o soldado estava ocupado com sua mão direita ele esticou a esquerda sem saber para onde mas era na direção de onde estava o explorador o oficial observava de lado continuamente o explorador como se quisesse ler no seu rosto a impressão que ele causava a execução que ele havia explicado pelo menos superficialmente a correia que se destinava ao pulso rebentou provavelmente o soldado a tinha esticado demais o soldado tinha de ajudar o soldado lhe mostrava o oficial tinha de lhe ajudar o oficial lhe mostrava um pedaço da correia arrebentada o oficial foi até onde ele estava e com o rosto voltado para o explorador disse a máquina a máquina é muito complexa aqui e ali alguma coisa tem de rebentar ou quebrar mas não se deve por isso chegar a um falso julgamento do conjunto para a correia aliás arranja-se logo um substituto vou usar uma corrente com isso no entanto fica prejudicada a delicadeza da vibração para o braço direito e então colocava a corrente enquanto colocava a corrente acrescentou os recursos para a manutenção da máquina agora estão muito limitados sob o antigo comandante o nosso Spencer aqui né gente eu tinha livre acesso a um fundo destinado só para isso havia aqui um armazém onde eram guardadas todas as peças de reposição possíveis confesso que desse modo eu chegava quase ao desperdício digo antes não agora como afirma o novo comandante para quem tudo serve de pretexto para combater as velhas instituições agora ele próprio administra o fundo para a máquina e se eu solicito uma correia nova é exigida a que rebentou como prova e a nova só vem em 10 dias mas é de qualidade inferior e não serve para quase nada mas uma coisa com que ninguém se preocupa é como nesse ínterim eu vou fazer a máquina funcionar sem correia tipo cara ele está preocupado ele está preocupado com a correia tipo assim aí olha essa correia é de péssima qualidade é mais burocrático conseguir uma correia né do que fazer a sentença do condenado né que maravilha né que excelente o explorador pensou consigo é sempre problemático intervir com determinação em assuntos estrangeiros ele não era membro da colônia penal nem cidadão do estado a que ela pertencia se quisesse condenar essa execução ou mesmo tentar impedi-la poderiam lhe dizer você é um estrangeiro fique quieto você é um forasteiro olha a isso ele não poderia replicar nada apenas acrescentar que não compreendia sua própria situação neste caso pois estava viajando com o único intuito de observar e não de forma alguma para mudar procedimentos judiciais estrangeiros fosse como fosse porém as coisas aqui se colocavam de maneira muito tentadora a injustiça do processo e a desumanidade da execução estavam fora de dúvida ninguém poderia supor qualquer benefício em causa própria por parte do observador pois o condenado era uma pessoa estranha a ele não era seu compatriota e não demandava nenhuma compaixão o explorador tinha recomendações de altos funcionários fora recebido aqui com grande cortesia e o fato de ter sido convidado para esta execução parecia até sugerir que solicitavam a sua opinião sobre este julgamento isso era tanto mais provável porque o comandante conforme tinha ouvido agora de maneira mais clara não era adepto desse procedimento e se comportava quase com hostilidade em relação ao oficial neste momento o explorador ouviu um grito de raiva do oficial ele tinha acabado de enfiar não sem esforço o tampão de feltro na boca do condenado quando este num acesso irresistível de náusea fechou os olhos e vomitou para afastá-lo do tampão o oficial o ergueu rapidamente enquanto tentava virar sua cabeça para o foço mas era tarde demais a sujeira já escorria pelo aparelho tudo culpa do comandante derrou o oficial sacudindo fora de si as barras de latão da frente suja o meu aparelho como se fosse uma estrebaria com as mãos trêmulas mostrou ao explorador o que tinha acontecido não tentei horas a fio fazer o comandante entender que um dia antes da execução não se deve mais dar comida ao condenado mas a nova orientação benevolente pensa de outro modo as senhoras do comandante entopem de doces o homem antes que ele seja conduzido para cá durante a vida inteira ele se alimentou de peixes fedidos e agora tem de comer doces seria até possível não teria nada contra mas por que não providenciou um feltro novo como solicitei faz três meses como é que se pode enfiar sem nojo na boca este feltro que mais de cem homens já chuparam e morderam na hora de morrer nossa deve ser um feltro muito cheiroso muito saboroso nossa senhora o condenado tinha abaixado a cabeça e parecia em paz o soldado estava ocupado em limpar a máquina com a camisa do condenado o oficial caminhou até o explorador que pressentindo alguma coisa recuou um passo mas o oficial o segurou pelo braço puxando para o lado quero falar-lhe em confiança algumas coisas o senhor me permite não é? certamente disse o explorador escutando com os olhos baixos bom, vai vir um parágrafo gigante deixa eu beber uma água tanto o procedimento como a execução que o senhor está tendo oportunidade de admirar não tem no momento mais nenhum adepto declarado em nossa colônia sou o seu único defensor e ao mesmo tempo o único que defende a herança do antigo comandante não posso mais cogitar nenhuma ampliação do processo despendo todas as energias para preservar o que existe quando o antigo comandante era vivo a colônia estava cheia de adeptos seus tenho em parte a força de convicção dele mas me falta inteiramente o seu poder em vista disso os adeptos se esconderam existem muitos ainda mas nenhum o admite se o senhor for a casa de chá hoje ou seja num dia de execução e ficar escutando em volta talvez ouça apenas declarações ambíguas são todos fiéis mas sob o atual comandante e seus atuais pontos de vista eles não me servem para coisa alguma e agora eu lhe pergunto será que por causa desse comandante e das mulheres que o influenciam deve perecer a obra de toda uma vida como esta e aponta para a máquina pode-se permitir uma coisa dessas mesmo que só esteja passando alguns dias em nossa ilha como estrangeiro mas não há tempo a perder estão preparando alguma coisa contra o meu poder judicial já se realizam reuniões de consulta no comando para as quais não sou convocado mesmo a visita do senhor hoje parece significativa da minha situação são covardes e mandam à frente o senhor um estrangeiro como era diferente a execução nos velhos tempos já um dia antes o vale inteiro estava super lotado de gente todos vinham só para ver de manhã cedo o comandante aparecia com as suas damas as fanfarras acordavam todo o acampamento eu fazia o anúncio de que estava tudo pronto a sociedade nenhum alto funcionário podia faltar se alinhava em volta da máquina esta pilha de cadeiras de palha é um pobre resquício daqueles tempos a máquina polida pouco antes resplendia praticamente a cada execução eu dispunha de peças novas diante de centenas de olhos todos os espectadores ficavam nas pontas dos pés até aquela elevação o condenado era posto sob o rastelo pelo próprio comandante só fazer uma observação aqui mas a Alex ela é a estrangeira se você parar para pensar aqui ela faz o papel de todo mundo ela é a observadora ela é a comandante ela é o oficial lembra aquilo mas o comandante faz tudo sim a Alex faz tudo ela faz todos os papéis nessa execução e ela é a estrangeira também por isso que ela é a observadora deixa eu ver onde eu parei falou da sociedade piriripororó a máquina polida pouco antes resplendia praticamente a cada execução eu dispunha de peças novas diante de centenas de olhos todos os espectadores ficavam na ponta dos pés até aquela elevação o condenado era posto sob o rastelo pelo próprio comandante o que hoje um soldado raso pode fazer era naquela época tarefa minha presidente do tribunal e ela me honrava e então começava a execução nenhum som discrepante perturbava o trabalho da máquina muitos já nem olhavam mais ficavam deitados na areia com os olhos cerrados todos sabiam agora se faz justiça no silêncio só se ouviam os suspiros do condenado abafados pelo feltro hoje a máquina já não consegue extrair do condenado um gemido mais forte que o feltro ainda não possa sufocar mas antes as agulhas que as agulhas que escrevem borrifavam um líquido cáustico cujo emprego não é mais permitido então chegava a sexta hora era impossível atender a todos os pedidos para ficar olhando de perto o comandante com a visão que tinha das coisas determinava que sobretudo as crianças deviam ser levadas em consideração criança assistia a essa barbaridade eu no entanto podia permanecer lá graças a minha profissão muitas vezes ficava agachado no lugar com duas crianças pequenas no colo uma à esquerda e outra à direita como captávamos toda a expressão de transfiguração no rosto martirizado como banhávamos as nossas faces no brilho dessa justiça finalmente alcançada que logo se desvanecia que tempos aqueles meu camarada o oficial evidentemente esquecera quem estava à sua frente tinha abraçado o explorador e posto a cabeça no seu ombro o explorador estava profundamente embaraçado e olhava para a distância por cima do oficial o soldado havia terminado o trabalho de limpeza da máquina e agora despejava papa de arroz de uma lata na tigela mas percebeu isso o condenado que já parecia ter se recuperado plenamente começou a apanhar papa de arroz com a língua o soldado o repelia sempre pois sem dúvida a papa estava prevista para mais tarde assim como era igualmente impróprio que o soldado enfiasse as mãos sujas na comida para comê-la na frente do condenado ávido o oficial se recompôs rápido é uma leitura difícil né gente nossa não é leitura difícil de tipo é dolorosa não é